Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal, vou me dirigindo aqui para a cascalheira nossa aqui, está enchendo a samba de cascalho, e lá para o barracão nosso, que eu fiz no barracão, vou cascalhar aqui, a brita vai chegar hoje, já tinha acabado ele, certo, mas não tinha ainda colocado brita, a brita vai chegar hoje, eu vou dar uma ajeitada com o pé embaixo, para ficar bem certinho, para falar para a brita, e estou quase chegando na cascalheira ali, vou chegar lá, vou dar o celular para o meu pai, para filmar para vocês o carregamento, depois eu mostro para vocês lá no barracão, como é que vai ficar lá, beleza? E aí 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 Carreta, vasculante, que é bom, hein, gente? Pra ajudar, hein, pessoal? Nossa senhora! Mas que não é propriedade, não falta serviço, né? É isso aí! É isso aí, pessoal! Já joguei umas puxadinhas de terra ali, no barracão. É... Tô pegando aqui um botinho de cascata, cuidado pra ver se não pega capim. Tô sem suporte de tudo, pessoal. Tô trabalhando com a mão só aqui, não sei não onde tá o suporte de cabeça, mas meu suporte de prender o celular estragou. Eu joguei duas puxadinhas lá. É pouca terra, mas pra ajeitar mesmo, nivelar total. Aí eu vou bater na concha e vou jogando ela bem espalhadinha. Ó lá! É isso aí! Esse é o procedimento. Tô pegando aqui, pessoal. Peguei uma moia aqui, não sei nem se é certo. É... Pra pegar um monte aqui eu tô simples, não tô ligando a tração pra dor, não. O que que acontece? Empurra menos o monte. Quando eu tô traçado fica empurrando muito. Aí ó, quando eu tô traçado parece que pega melhor, tá vendo? Quando eu tô traçado esse monte já tava uns três metros pra frente. Faltando com a calha, pessoal, em cima. A calha vai chegar essa semana ainda, eu acho. Faltando com a calha. Faltando com a calha. Vamos lá! Aê, pra baixar! Foi, mas ainda ficou um pouco lá, vamos. Aê, pra baixar! Aê, pra baixar! Aê! 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 Aê!